Tá fazendo o que aí? Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Mostra aqui, mostra aqui teu cara. E olha o cabelo dela. Sim, os cabelos estão soltos. Com certeza tá assim. Olha gente, aqui ainda é na bagunça, né? Mas a gente já conseguiu separar várias caixas aqui, as da promoção. Eu tô montando agora as bancadas, porque não é fácil não. A gente precisava mudar várias que dava no terraço. Tinha várias que precisavam também pra gente fazer novas produções. Aí não dá tempo de tudo. A gente queria preparar também as de folhagem, tem, vai ser semana que vem. Júlio vai dar um spoiler, né? Agora segunda-feira, né Júlio? Segunda-feira. Segunda-feira quando ela chegar, já vai estar tudo pronto. Com preços de tudo. As bancadas que tu tá fazendo, vai ficar fazendo aí ainda, né? Vai ficar fazendo hoje e amanhã. E amanhã também a metade do dia vai ser pra tirar umas de folhagem. Olha, mostra aí, te deixaram a xícara aí. Essa afterglow, que eu mudei pra um vasinho de barro, dela vai ter muda da promoção? Três. Três muda na promoção? Três. Ah, e não é maravilhosa não, normal não, é? Olha o tamanho dela. Não, e elas estão de tamanho grande, vem ver. Cadê? Mostra a afterglow. Fazer assim, ó. Vem comigo. Vem comigo pras promoções. Olha só. Arlindem. Muito feia. Que coisa linda. Passando. Olha o tamanho da minha mão. Olha pra isso. Já dá cuia, já dá uma cuia, o quê? Já, já dá cuia 20. Já dá cuia 21, dá? Já dá cuia 21. Dá. Olha essa. Saca, pra ela não gostar de ficar muito. Então, essas, só apenas essas três. Então, quem quiser, já reserva aí, né, Maria? É. Isso aí. Pronto, já vão falando, é minha, é minha. Isso, aqui, ó. Essas três. Vou dar só um spoiler, tá? Lembrem-se que a gente não coloca preço no vídeo, por quê? Porque quando a gente faz outra nova promoção, é outros valores. Isso. É, mas elas vão estar abaixo de cem reais. Só digo isso. Vai estar maravilhoso. Então, então, pensem aí. Pensem aí também as branquelinhas, né? As cales, né? As cales, que eu sou apaixonada. É muita gente. É, aliás, é muita não. São muitas. Cadê as caixas? Cadê as caixas? Essas daqui, é? É. Ó, ela já separou. Olha aqui. Essas gigantes aqui, maravilhosas. Estão bem feinhas, né, minha gente? E outra? Olha que linda. Tudo que fica gigante. Olha essa. Todas essas ficam gigantes, tá? Mal na Mona Lisa, híbrida de Dinho. Híbrida de Dinho, essa. Aquela ali, híbrida de Gila. Híbrida de Gila. Gigante. Exatamente. E, também, tem maiores também aqui, ó. Maiores. Maiores da Mona Mona Lisa, híbrida de Marrogani, mandala, né? Híbrida de mandala, né, Josi? Essa mandala, ela fica enorme também. Olha mais, ui, mais coisinhas lindas por aí. Olha essa daqui. Olha essa daqui. Tudo que fica gigante também. Tudo que fica gigante. Essa daqui, essa. Essa aqui é a mandala citrus, né? É, mandala citrus. Olha aqui, ó. Está no precinho arrasador. Ela fica enorme. Essa daqui também é a híbrida de mandala. E, também, tem essa daqui. A gente vai mostrar. A gente vai mostrar como ela fica ali. E a minha, tá? A coisa mais linda de mamãe. Essas daqui é as... Essas são maravilhosas. São as camaleões, né? São as camaleões. E fica enorme também. Gente, está num preço maravilhoso aí. Olha, a pálida aqui é enorme, com preço. Tá. E, segunda-feira, a gente... E, quem quiser, já perguntar lá no zap. Com a Maria, já pergunta, tá? Exatamente. Ó, essa daqui também é dessa. Isso. Essa daqui já é outra. Especial, que essa daqui é a Mauna Lua. Essa que eu estou apontando aqui, ó. Essa é a Mauna Lua. Mauna Lua também. Tem Mauna aqui também. Dústria. Verdadeira. Olha a coloração. Que linda a coloração dessa. É Mauna... É Mauna Mona Lisa. Eu vi isso mais. Ela estava num lugar que estava lá na minha coleção. Aí, estava o sol batendo. Coisa mais linda de mãe. Então, todas essas daqui. Outra aqui. Ó, essa aqui, né? É uma híbrida que pode dar carúnculas dela, né? É. Exatamente. Então, deixa eu mostrar aqui essa caixinha aqui, ó. Quem quiser tirar print. Aí, tira. Pode perguntar. Já falou, né? Pergunta lá no zap, que é o 81, nosso DDD9. Gente, olha aqui, ó. Aquela que eu disse a você que ia mostrar. Aqui, ó. Vê o tamanho dela aqui. Ela fica bem maior. Olha a minha mão. E é aquela lá. Essa daqui, né? Essa e aquela outra que eu tinha na caixinha também. E essa outra aqui também. É 989961405, né? DDD81. É. Essas daqui também. Olha que caixa maravilhosa, gente. Nessa aqui tem cali. Não é porque vai dar promoção que elas estão acabadas e feias, não, viu? Estão lindas e coloridas, ó. Perfeitas, gente. Aí, tem essa gigante, ó. Tem Fred Ives com a coloração maravilhosa. Tem esse... É cedo, não. Esqueci. Pachifito, né? Não, não. É não. É aquela que eu sou apaixonada nela. Ela fica... Ela fica... Não é o Pachifito do doutor Cornelio, não? Não. De jeito nenhum. É a mesma dessa, ó. Ah, dessa aqui? Não, o nome dela. Eu sou tão apaixonada também que ela... Eu tenho ela como árvore. Ah, não lembro. Tenho ela como árvore. Ela faz... Eu vou lembrar o nome pra... Pra dizer pra vocês. Que pena que não pega a coloração bem rosinha da pele, né? A Dust também, aqui, ó. A Dust aí tá bem rosinha. E fica meio pálida, Maria. Essa também é a híbrida de carâncola também. Coisa linda. Outra Kale. Sim, Kale. Essa híbrida de Dinho também. Perfeita, gente. Aqui, ó. Quem quiser consultar. Sim, e super bom, né? Essa é de carâncola também, ó. Essa é aquela... Sim, essa é de carâncola. É da várias verrugas, né? É aquela verruguenta, né? Que a gente tem. A caranculata, né? A caranculata. É. Então, essas são as caixas ainda que a Maria preparou. E a gente vai... A gente... Não, ela, né? Porque eu tô indo pra gravatar. Ela vai ficar preparando as bancadas pra segunda-feira eu mostrar mais. Né, Maria? Exatamente. Então, quem quiser... Vai fazendo print aí. É, já vai fazendo print. Já vai perguntando a Maria. Todas essas ficam gigantes. Essas daqui já tá separadas, hein? E essas daqui, ó. Já teve gente que separou. Já é Bahia. Já é pra Bahia, já. Já separou a híbrida de gila. É porque essas daí, gente, elas já estavam separadas, tá? Foi. Anteriormente, a... Antes da promoção ela tava... É a... Essa é a híbrida... Híbrida de cante. De cante não. De afterglow. Vê como ela fica. Essa é uma híbrida de afterglow. Tá vendo? Obrigada, minha. Essa daqui é a ceniza. Então, todas essas aqui já estavam separadas. Antes da promoção. E a Maria vai... A ceniza eu não tenho. Ela... Eu não tenho. Não tem mais ceniza, né, pequena? E essa daqui... E elas ficam lindas, hein? Olha. Essa daqui é a que fica, ó. Olha só. Bem feinha, gente. Só tem uma dela, hein? Só tem essa. Aliás, tem não. Essa é a... Essa é a que tá separada. É. Essa daqui é a minha. Mais a gente vai ter mudas depois. Mas a gente já fez mudinhas dela. É. Na próxima... Vai ter, né? Então, muita coisa, né? Muita coisa, ó. Aquela gigante da... Que dá carânculas. Que eu mostrei ali pra vocês. Olha aqui a da gente como tá. E é porque tá pequena ainda, né? Mas ela fica enorme. É que eu cortei pra fazer muda, né? Aí ela ficou... Mostra a mandala. Mandala como fica. A híbrida, né? A híbrida de mandala. Mostra. Cadê a híbrida de mandala essa, né? É. Mostra. Olha a híbrida de mandala, gente. Essa aqui, ó. Fica bem pequenininha, né? Olha o tamanho, ó. Da minha mão. E olha o tamanho. A gigante é lá, do lado de lá. A gigante, ó. Como fica enorme. É. Todas bem. Olha a... A mauna, né? Essa daqui. Isso. Coisa linda. Essa daqui. Olha o tamanho, gente. O José, essa daqui é essa? A qual? Olha. Essa? É não. Essa daqui é a sangue de dragão, porque ela tá muito verde. É mesmo, é mesmo. Porque tá precisando de... É mesmo. É, Maria? Tu tá confundindo as bolas. E vai ter também... E teve gente que perguntou se ia ter de folhagem. Vai ter também a promoção de folhagem, gente. Vai, vai sim. Eu tô preparando. Esse aqui só foi um spolezinho da promoção aqui. Mostra pra vocês. Só pra vocês verem que a gente tá trabalhando. Tá trabalhando, né? A gente não é de conversinha, não. A gente é de conversinha, não. A gente é de muito trabalho. Isso. E a bagunça, né? Que a gente já... E vai ficar muita bagunça ainda por aqui, ó. Ainda. Pra Maria organizar. E ela vai ficar organizando também, ó. Tô aqui preparando. Eita! Eita, olha o berçalhozinho. Olha só. Mostra só essas aqui. Sim, as pequenininhas também que tá na promoção, né? É, essas daqui. Vê que bandejinha linda. Eita, meu Deus do céu. Lindeza. Olha essa aqui também, ó. Essas daqui, ó. Podem fazer print. Padinha de urso. Lovely. Olha essa lindeza aqui que estavam pedindo... Estavam pedindo o narizinho de palhaço. Olha como eles estão. E como ele tá lindo, né? Muito compactozinho. E ele fica bem mais laranja. Aí tem a Debbiezinha. Lindeza, lindeza. A Ângel, né? A Ângel. É, Ângel. Kali. Muita lindeza. E essa aqui, que é muito linda essa aqui, né? Uhum. Perfeita. Eu amo. Fica muito linda. Então, quem quer das pequenininhas, né? Exatamente. Aí já aproveita também aqui, ó. A promoção. Tem, tem. Delas. E é isso aí, né, Maria? Olha isso aqui. Olha. A gente não quer parar de mostrar pra vocês. Olha só. Essas daqui. Eita, que lindezinha. Vê que bandezinha pequenininha, mais linda, meu Deus do céu. Tudo pote nove. Fred e Ives. Essa aqui é a ranaicada. São várias ranaicadas aí. Fred e Ives. E tem essa daqui, a polidones. É, a polidones. Mas ela não fica feia, não. Ela fica grande, fica bonita. A menina não tá por aí, não, né? E é isso aí. Eu vou embora, Maria. Tchau. Até segunda-feira. Pra gente mostrar mais coisas na promoção pro pessoal. Eu fiquei querendo mostrar. Já vão escolher nessas que a gente mostrou. Falar com a Maria pelo zap. Eu deixo na descrição do vídeo também. Ai, meu Deus do céu. Ela tá mostrando. Ela é fã mesmo dessa Kali. E ela não só tem uma, não, viu? Já levei pra gravatar. Já tem mais aqui, ó. Enorme. Olha o tamanho dela. E tem mais aqui. Eu tô separando mais algumas dessas. Olha como tão lindas. Aqui atrás. Quem quiser também escolher, tá a venda também. É, tem também. Essa aqui eu tô separando pra venda. Menina. Cuidado. Essa daqui, ó. Né? Que eu tô separando elas pra venda. Ai, meu Deus do céu. Mas não dá vontade de vender, não, viu, gente? Não é mais aqui. Não dá vontade, não. E as minhas ainda tem mais. Tem muita Kali pra vocês. Eu ainda tenho mais. Elas maiores aqui. Tu tem maiores aí? Cadê? Eita. Olha aqui, ó. Aí, ó. Já muda. Aí tem outra lá também. Quem comprar já muda pra uma cuia aqui. Ela fica enorme. Exatamente. Rapidinho. Perfeito. E quem comprar as plantas e quiser já aproveitar também e comprar a adubação, né, Maria? O kit Salva Plantas também pode estar comprando também. Eu vou encerrar. Vai encerrar se amostrando com a Afterglow. E, claro, porque não poderia deixar que sempre estão me pedindo pra soltar o cabelo. Tá rezendo. Meu Deus do céu. Então, Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Deixe seu like, comenta, compartilha, né, Maria? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe grandemente. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.